Lobos. Esses lobos ibéricos são super predadores nessas florestas. Eles se alimentam de javalis, coelhos, cervos, ibexes e peixes. Infelizmente para os próprios, muflões também fazem parte da dieta dos lobos. E sempre que lobos começam a se movimentar como uma matilha desse jeito, tenha certeza de que há uma caçada em andamento. Os muflões se apressam em uma tentativa de escapar. Todavia, os lobos não estão atrás deles. Na realidade, eles encontraram o corpo de um muflão que não sobreviveu ao verão. Primariamente caçadores, lobos também se contentam com carniça e se alimentam dos corpos de animais que eles encontram. Apesar de caçarem e viverem cooperativamente, a hierarquia ainda estrutura a matilha. Aqui, o velho macho-alva é o líder. Os outros precisam respeitá-lo e saber o seu lugar na matilha. Pois é ele quem decide a ordem na qual os lobos comerão. E durante o banquete, ele continuamente lembra aos outros quem é o chefe. A visão prevalecente de uma matilha de lobos é aquela de um grupo de indivíduos mantidos na linha pelo alfa. Contudo, a dinâmica social deles é, na realidade, mais complexa. A típica matilha de lobos costuma ser uma família. Hoje, isso significa que essa carcaça alimentou cada lobo da matilha.